Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal D.E.G.A.TUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de como descobrir qual a sua placa de vídeo. No total, vou ensinar para vocês três formas para você descobrir qual é a sua GPU. A primeira, você vai vir até o seu menu iniciar e vai digitar aqui DX de AG e vai clicar para iniciar esse comando. Você vai aguardar, fazer uma verificação em seu computador que demora cerca de alguns segundos. Com esse comando você pode saber toda a configuração do seu computador, desde a versão da sua BIOS atual até a data e a hora atual do seu computador. Na tela inicial você pode ver versão da BIOS, processador, memória RAM, DirectX e etc. Você vai navegar no seu menu superior até a parte de Exibir, onde agora você pode ver em dispositivo nome NVIDIA GeForce GTX 970, que no caso é a placa de vídeo deste computador, fabricante que é a NVIDIA e o tipo de chip que é o GeForce GTX 970. A segunda maneira para você descobrir qual é a sua placa de vídeo é muito similar com a primeira. Você vai voltar até o seu menu iniciar do Windows, onde você irá pesquisar pelo seu gerenciador de dispositivos. Quando você abrir o seu gerenciador, agora você vai vir até adaptadores de vídeo, que é a sua terceira opção, e vai expandir nesta seta. Nesta parte vai conter para você o nome da fabricante da sua placa de vídeo e também o seu chip, que nesse caso é NVIDIA GeForce GTX 970. Executando esse comando por aqui, você pode visualizar apenas qual é a sua placa de vídeo, além da sua fabricante. Já em relação ao comando anterior, você tem mais algumas informações, como por exemplo, fabricante, chipset, memória e etc. Indo agora para a nossa terceira forma, você vai voltar até o seu menu iniciar do Windows e vai pesquisar agora pelas informações do sistema. As informações do sistema é muito mais completa que o DxDiag. Lá você vai conter algumas informações muito úteis e relevantes em relação ao segundo comando, porém, esse terceiro comando é muito mais completo que os dois anteriores. Para você descobrir qual é a sua GPU, utilizando essa ferramenta, você vai vir até a parte de componentes e vai expandir essa opção. Depois vem até exibição. Irá mostrar também aqui para você qual é a fabricante da sua placa de vídeo e também qual é o seu chipset. Além, deve ser no seu drive atual, que não mostrou nos comandos anteriores. Essas são três maneiras que você pode descobrir qual é a sua placa de vídeo. Também tem aquele método padrão que é muito conhecido, que é você tirar a tampa lateral do seu gabinete ou visualizar pelo seu acrílico qual é a sua placa de vídeo. Como é o caso dessa foto que você pode ver, onde tem o modelo da EVGA, depois o nome da placa de vídeo, que é uma GeForce 980. Em alguns casos, esse nome está na parte lateral da placa de vídeo ou na parte de baixo da GPU, que você pode visualizar pelo seu acrílico ou abrindo a tampa lateral do seu gabinete. Bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse. Eu espero que tenha ajudado vocês. E se ficou ainda qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais dicas como essa. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.